A Advocacia PCD é um escritório que luta pelos direitos da pessoa com deficiência, com grande experiência na luta e defesa dos seus direitos, como isenção de IPVA para carros que perderam o direito ou carros acima do teto estabelecido, isenção de IPI ou isenção de CMS com possibilidade de venda antes do prazo e também alvará de compra e venda de veículos no caso de PCDs menores de idade. Então não perca tempo, procure a Advocacia PCD, tem na tela os dois telefones, você pode ligar ou mandar mensagem que eles podem te ajudar a ter de volta o seu benefício. Eu sou o Nelson, esse aqui é o canal Mundo Alto, estou aqui na Renault Andrieta de Americana para apresentar para vocês esse daqui, que é o novíssimo, o novíssimo mesmo, recém-estreado, Renault Cardian e esse carro que eu vou mostrar para vocês é aquele para PCD, disponível com todas as isenções, a versão Evolution, que tem isenção de IPI, tem isenção de CMS e um conjunto interessante que você confere depois comercial. Grupo Daruji Jeep, eu costumo dizer que você às vezes tem direito a uma compra PCD, mas dá aquele desânimo, dá muito trabalho, demora muito tempo. Por que, Jean, aqui o atendimento é diferente? A Daruji se especializou no atendimento PCD, anos fazendo isso e você não precisa se preocupar com nada. Cuida de tudo aqui. Tudo num lugar só, de ponta a ponta do seu processo em um único lugar. E aí o pessoal da concorrência vem falar de pacote de cortesia. Eles estão copiando a gente, pessoal, aqui ninguém pega, você decide o seu pacote de cortesia há anos aqui na Daruji. Eu posso escolher? Você vem e monta esse com esse, isso com aquilo, tem que ser o que te interessa. Isso mesmo. Imperdível, né? Então venha, traga os documentos aqui, vamos cuidar de tudo e você vai sair com a sua compra especial. Grupo Daruji, jipe, venha! A Renault acabou de lançar agora em março de 2024 o seu novo SUV, que é o Renault Cardian. E na verdade é o SUV de entrada, né? Ele vem posicionado abaixo da Duster com um preço melhor, mais sugestivo aí. E um preço aí interessante que cai nesse carro aqui com todas as isenções para PCD. Pela frente você já vê esse design bonito que a Renault adotou, né? Com o DRL. Aqui em cima aqui também é a seta, né? Então se você der seta aqui, ó, o DRL se converte em seta. Embaixo o farol do tipo LED, um farol full LED. Então não tem nada de lâmpada lógena aqui em todos os faróis, né? Tanto no DRL, que tem até dois pinguinhos aqui embaixo, uma linha grandona e dois pinguinhos aqui embaixo. Quanto no farol aqui, são dotados de DRL. Ele tem aqui na frente um botãozinho aqui, parece que é um sensor dianteiro. Depois a gente olha lá o que que é. Debaixo do capô tem uma parte preto brilhante com o logo da Renault. E aqui embaixo uma parte preto, preto fosco aqui com detalhes, um desenho. Ficou uma frente bem agressiva, né? Bem bonita. A altura do carro é uma altura interessante. Se você ver que eu tenho 1,82m. Ele tá aqui, ó, o capô. Na linha da minha pochete aqui. E ele tem os vincos aqui no capô, né? Vincos aerodinâmicos. Esses vincos sempre servem pra aerodinâmica e também pra reforço da estrutura do aço. Um vinco central aqui, né? Tipo um nariz no carro que cai aqui no novo logo da Renault, que é bem bonito. Lateralmente as linhas desse carro lembram bastante as linhas do Sandero, o Stepway, né? Mas parece que o carro é totalmente diferente. Mais que as linhas lembrem. Outra plataforma, outra motorização, outros recursos de segurança. O que a gente nota, olhando na lateral desse carro, é que ele vem com moldura na caixa de rodas e rack de teto. Pra ser realmente chamado de SUV. E esse rack de teto é especial. Porque se você levanta essa capinha aqui, ó, na frente e aqui atrás, com uma chavinha especial, você solta. E você transforma ela em barras que atravessam o carro. Então você não precisa se preocupar se você quer colocar um bagageiro aqui. Se você comprar mais aquelas barras transversais, ela você consegue modular pra ela ficar na posição que você quer. As rodas são 16 polegadas, mas são rodas com calotas. Isso daqui são aquelas calotas flex wheel, né? Em cima da roda, roda de ferro. E ela vem, a calota vem desenhada no formato da roda. A roda vem estampada certinho com a calota. É um ponto positivo se você for pensar, se você é aquela pessoa que gosta de ralar a calota, ralar a roda, você não vai precisar reformar a roda. Você só vai trocar a calota. E você bate o olho e você... Você não diz que é uma roda de calota, que é uma roda de ferro. Realmente ficou bem feito. O retrovisor preto tem repetidor de seta no retrovisor. Maçaneta são da cor do veículo. E do lado direito você encontra a portinha aqui para o tanque de combustível. Tem uma boa altura de solo, né? E uma boa altura aqui do carro. Ele está no porte, se eu pudesse classificar esse carro, do Fiat Pusse. Lembra bastante a questão de tamanho, altura e medidas Fiat Pusse. A linha da traseira e esses detalhes aqui da lanterna traseira, né? Saltada, na minha opinião, ficou muito bonito. A gente tem que ver como se vai se comportar na prática com pequenas batidas, esse vidro quebrar. Eu acho que não vai acontecer, não. O carro tem uma traseira bonita. O nome do carro, Cardian, ou Cardian, não sei como você quer chamar. Vem cromado aqui, junto com o novo oito da Renault. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Câmera de ré. Ele tem um aerofólio pintado de preto para combinar com o retrovisor com os detalhes da roda, repetidor de luz e freio, limpador traseiro e desembaçador. Na verdade, esse aqui é o limpador, esse aqui é o desembaçador. Aqui no para-choque também, ele tem sensores de estacionamento. Eu já peço desculpas se você estiver pegando sol, metade sol, metade sombra do carro. Eu vim gravar agora à tarde aqui e a concessionária toda envidraçada. Pode ser que fique mais bonito. Pelo menos a pintura aqui, ó, nesse cinza, tá bem interessante de ver no sol. A parte de baixo do para-choque, ele é preto, de plástico, tem sensores de estacionamento. Então, ali tem câmeras de estacionamento e sensor de estacionamento. Quando você abre o porta-malas, você encontra tampão de porta-malas e um porta-malas todo revestido. A boa surpresa é que tem um porta-malas bem fundo e aqui embaixo tem um estepe que não é do tipo fininho. Por mais que seja o provisório, tem escrito aqui 80 km por hora, é um tamanho normal do pneu do carro. Você não tem um estepe pneuzinho de carriola. Um detalhe para vocês é a iluminação traseira. Ela é em LED, na parte de iluminação de freio, tá? Mas a iluminação de seta e ré são luzes halógenas. E essa parte aqui seria legal se continuasse, mas ela não é iluminada. Pela motorização, a gente tem o recém-estreado motor da Renault 1.0 Turbo de três cilindros. Seguindo a tendência aí dessas montadoras que estão empregando essa motorização. Chevrolet, Volkswagen, a Hyundai com seu HB20. Esse motor 1.0 Turbo de três cilindros, ele foi desenvolvido, é uma variante do motor que foi desenvolvido junto com a Mercedes. E ele rende seus 125 cavalos de potência. E também até 22.4 quilos de torque. É um motor flex. E eu já percebo abrindo o capô aqui que mudou uma coisa do Sandero que a gente tinha do Stepway. Ela empregou agora a varetinha, né? É uma pena que perdeu os braços pantográficos que eram famosos nesses carros. Ele vem com a manta acústica que ajuda a evitar o superaquecimento, o aquecimento do capô, né? Exagerado. E também o ruído. Uma vez que o três cilindros, ele tem um ruído característico e uma vibração característica. Esse motor, será que ele é econômico? Vamos conferir? Bom, esse daqui é o motor que eu falei pra vocês. A gente vê que não tem capa, não tem nada de proteção. O motor tá exposto aqui pra você ver. É um bloco pequenininho, mas com bastante potência. Na parte do consumo, no etanol, é muito curioso. Que na cidade e na rodovia quase não tem diferença. 9.0 na cidade, 9.7 na rodovia. Na gasolina, 13.1 na cidade, 13.9 na gasolina. Então ele tem um consumo interessante e muito parecido. Seja você rodando em cidade ou rodando na rodovia. Vale lembrar que essa daqui é a versão PCD e no final do vídeo eu vou falar o valor pra vocês, tá? A gente tá entrando aqui pra conhecer agora o acabamento interno, tá? Então eu já percebo que ele tem borracha dupla na porta. Tem borracha aqui e tem borracha aqui. Isso evita ruídos externos de entrar no carro. Muito bom. Ele tem o acabamento todo em plástico na porta traseira. Plástico duro, com uma texturinha aqui diferente, mas uma peça só parece o tampão traseiro. Tem um puxador, puxador da porta e o vidro que parece que não é um one touch. Eu seguro e ele não sobe não. Os bancos, ele tem encosto para três cabeças, cinto de três pontos e esse detalhezinho aqui com um desenho coloridinho. É bonito, tá? Top tagger, isofix, tem também. O túnel central tá aqui no meio. Ele não tem carregador pra quem vem atrás, nem saída de ar e nem encosto de braço nessa versão PCD. O teto é um teto cinza, bonito, mas tem iluminação. Mas alça PQP não tem, tá? Aqui tem uma cordinha, ó, que se a gente puxa essa cordinha, o banco deita. Ele é um banco bipartido, onde você consegue o acesso aí ao porta-malas com facilidade. Passando pela porta, para a porta da frente, nós temos aqui a maçaneta na cor do carro e aqui o acabamento diferencia de lá de trás. Ele tem o plástico duro em toda essa parte, puxador prata e aqui tudo é em tecido, soft touch nessa parte. Vidro elétrico na frente aqui pro motorista é o one touch. Vamos ver se o passageiro é. Não é, só para o motorista. Renault Nissan, né? É aquela coisa da Renault Nissan. Puxador, porta-garrafas e alto-falante. No banco, com encosto proeminente, a etiquetinha de airbag. Vale lembrar, esse carro possui seis airbags e o mesmo desenho do banco. Entrando aqui no painel, a gente já vai conhecer em detalhes. Aqui a gente encontra já o botãozinho pra você desativar o start stop. Nessa versão pra PCD, tem algumas diferenças das outras versões, tá? Primeiro que a chave é do tipo telecomando, de canivete. Você vem aqui, enfia no buraquinho tradicionalmente, girou, você dá a partida no carro. Você percebe que também muda. Aqui, ó. Nas versões mais completas, esse console aqui é diferente. E aqui tem um freio de estacionamento eletrônico. Aqui já não tem, é normal. Encontramos aqui dois porta-garrafas e um porta-treco aqui, que não tem, né? Tem ausência do encosto de braço. Bom, vamos mostrar o que tem esse carro. Tem um volante bonito, ajuste de altura e ajuste de profundidade. Painel lá, digital, de sete polegadas, né? Tá falando que o carro tá com a bateria baixa. Sim, porque esse carro aqui fica aqui na concessionária, né? Fica parado. A pessoa liga a chave, desliga a chave, então ele fica com a bateria um pouco baixa. Tem direção elétrica progressiva. Bem macia essa direção. Então, detalhe do volante, ele é todo de borracha, com os detalhes preto, black piano aqui e o logo da Renault, o novo logo da Renault. Bonito. Já mostrei que desse lado aqui nós encontramos o botãozinho do start-stop e ajuste de altura do farol, ó, tá bem lá embaixo. Bem lá embaixo, tá? É difícil de mostrar. Desse lado, o farol. Então você consegue ligar aqui, ó. Quando você liga o farol, ele reduz a iluminação do display ali da tela digital, até porque esse subentende-se aqui está de noite, né? Temos aqui, ó, a seta aqui, né? Ok. Temos pedal shifts no volante, né? Então tem os pedal shifts aqui, porque o câmbio desse carro, eu vou falar depois na hora que eu mostrar essa alavanquinha, não é um câmbio automático, nem um câmbio CVT. É um câmbio DCT. É um câmbio de dupla embreagem banhado a óleo. É diferente. Eu vou explicar qual o motivo dele ser diferente. Aqui, ó, você tem o controle, então, do computador de bordo. Ó, tá vendo ali pressão dos pneus, a distância rodada, consumo, carga da bateria. Aqui em cima, você volta pra esse mesmo menu. Aqui você tem aqui o botãozinho pra você mudar o display. Olha que bacana, mudou o display, né? Mudou o modo, mas um modo diferente. O modo onde você tem um econômetro, ó. Você pisa ali, tá vendo, ó? O contagiros, na verdade, ali, né? Fica embaixo o contagiros linear. Então, você tem esses dois modos, basicamente. Aqui, pra você falar, né? Na multimídia ali. O piloto automático, você controla por aqui e reseta aqui. Esse carro, nessa versão, perde o ADAS, né? Que é o frenagem automática de emergência, alerta de permanência em faixa, ACC. Ele não tem, tá? Nessa versão aqui. Limpador, desembaçador e traseiro, você tá desse lado. Como sempre, nos carros da Renault, deixa eu virar o volante aqui. Pra você comandar a multimídia, você tem o satélite lateral aqui, né? Que ele funciona pra você mudar. Só voltar aqui. Modo My Link aqui. Modo descoberta de link, tá? Vou voltar ali. Você tem o Source ali pra você mudar. O modo da multimídia, né? Pra você aumentar e baixar o volume por aqui. Tender telefone, desligar o telefone e o mudo. E uma rodinha aqui atrás que você troca a sintonia. Então, por exemplo, tá no rádio aqui, ó. Rodinha aqui atrás. Você troca a sintonia. E aqui você baixa o volume. Se você não quiser utilizar a satélite aqui, né? Você tem a opção de utilizar a multimídia aqui. A multimídia aqui tem a tela, né? Você consegue ver pro menu, configuração do veículo e tal. É uma multimídia de 8 polegadas. Ela tem espelhamento Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Vindo aqui pra mostrar o painel. O painel é bonito, viu? O painel do carro tem um desenho interessante. Nessa versão, eu não vi as outras versões. Eu vim direto gravar a PCD. É todo em plástico, mas parece que tem um bom acabamento. Um bom acabamento. Essa parte aqui é um preto black piano, né? É brilhante. Trava das portas. Pisca alerta. Pra você desativar o alertinha dos freitos do sensor de estacionamento. E o modo eco, se você quiser andar mais devagar. Economizar combustível. Tem uma luzinha aqui. A luz de leitura aqui em cima. Nos dois quebra-sóis tem espelho. O microfone aqui em cima, né? Que é o do Bluetooth que você usa. Aqui. A ventilação do ar-condicionado. É um ar-condicionado com display digital, tá? Você não controla ele pela multimídia aqui. Então, eu não sei dizer se ele é um ar digital ou apenas com display digital. Ele tá com display digital aqui. Tem circulação do ar. Desembaçadores, né? Dianteiros e traseiros. Mais aqui embaixo. Uma saída USB do tipo C. Uma convencional. E uma tomada 12 volts. E um porta-objetos. Esse câmbio. Vamos testar a câmera de ré. Olha lá. Câmera de ré. Aparece aqui. Tem a grade ativa, né? Aquela que você movimenta. Câmbio posicionado em P. Ok. Esse câmbio aqui é do tipo joystick. Então, você percebe aqui. Aquele pequenininho, né? Olha lá. Vou colocar no modo... No modo drive. Modo ré. Modo drive. Modo ré. E o modo parque. Separou. Aperta aqui. É o modo parado. Neste carro. Bom. Tem aqui os... Os itens vão ver o porta-luvas. Nossa. Que porta-luvas grande, gente. Cabe uma folha aqui, ó. Sem dobrar inteira. Profundo porta-luvas. Vamos voltar para mim, então. As considerações desse primeiro contato com o carro. O que eu achei. Deixa eu fechar a porta aqui. O que eu achei do carro. Nesse meu primeiro contato. Espero que a imagem esteja ficando boa. Está ficando boa. Fica aqui no retrovisor. O que eu achei desse carro nesse primeiro contato. O preço. E... Perto dos concorrentes dele. Tá? O preço dele hoje. Tá no valor de R$112.990. A Renault vende esse carro por aproximadamente, com todas as isenções, tal. Na cor básica, na cor... 92 mil reais, tá? 92 mil reais. E se você contrata a revisão, tal. Se você contrata o pacote. Ele pode chegar até por 89 mil reais para você, que é PCD. O que eu acho desse carro. Eu preciso... Para me dar uma opinião, eu preciso compará-lo com os seus concorrentes. Para mim, concorrente direto desse carro é o Pulse Audace, tá? Pulse Audace, o motor 1.0 turbo da Fiat. Tem basicamente o mesmo espaço, o mesmo tamanho. A mesma configuração. Então, eu acho que ele é um bom concorrente. Um bom concorrente. Nessa categoria de SUVzinhos, vamos chamar assim. Por que SUVzinhos? Porque eles não têm o tamanho para concorrer, por exemplo, com um Tracker, um Renegade. Eles não têm a estrutura, né? Por exemplo, Renegade é um carro mais para chão batido mesmo, para buraqueira. Tracker é um pouco maior. Ele está nessa categoria que saiu de ser um compacto, um Sandero. Evoluiu do Stepway e virou o Cardian. Que é esse SUV dessa categoria. Não colocaria nem o Nivus, porque o Nivus está mais baixinho ainda do que... Não que seja um carro pior, mas ele é mais coladinho no chão, né? Para não parecer mais santo um SUV. Eu acho que é uma opção interessante, tá? O carro vem bem de segurança. Seis airbags, controle de tração, controle de estabilidade. Tem o que o povo brasileiro gosta hoje, que é painel digital e multimídia. Vem com câmera de ré, um bom espaço interno. Faltam algumas coisas. Falta. Falta o encosto aqui do braço. Falta o freio de estacionamento eletrônico, que eu acho que foi uma mancada tirar. Falta um ou outro item de acabamento e tal. Mas é o que a gente encontra hoje no mercado para PCD, tá? Nenhum carro, tirando umas exceções, são tão completos assim, tá? Entre esse daqui e um Versa, por exemplo, só que o Versa é mais baixinho. O Versa é mais completo. E é da mesmo grupo, né? Renault, Nissan. Mesmo grupo não, né? Outra montadora, mas elas são... Mesmo... Não vai sozinho, ó. Esse daqui tem, ó. Esse daqui eu clico, ó. Ele foi, ó. Eu puxo, ó. Eu solto, ele vai. Da Nissan, normalmente, é isso também. Por esse preço, tá legal? Tá pra jogo. Tá pra jogo, tá? Não vou dizer que é o melhor carro do mercado, mas tá pra jogo. É um carro bacana. É um carro que tá na mesma categoria, no mesmo nível dos seus concorrentes. Gostei da posição de dirigir, gostei do conforto interno, gostei. Tá, tá, tá legal. Não é... Eu não fico imaginando que lançou o Cardion, vai desbancar todos os outros. Mas, sim, ele vai tirar venda dos outros. Se o seu vendedor for mais atencioso... Ué, o cara vai na Fiat comprar. Vem o vendedor não é atencioso, não é cuidadoso. O cara vai vir aqui e vai ser bem atendido igual, tá? Porque o Cardion atende bem. É um carro honesto. Um carro bom. É um carro com uma motorização turbo 3 cilindros. Tô com ele ligado aqui. Vibração ok. 3 cilindros, né? É igualzinho. Isso aqui é o review desse Cardion que eu queria gravar pra vocês. Eu sou Nelson. Isso aqui é o Canal Mundo Alto, ó. Tchau.